Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, falamos hoje de fiscalidade e na fiscalidade fica também bem clara a diferença entre o Governo e o PS e a oposição, entre o Governo e o PS e a direita. Não apresentamos propostas megalómanas nem realistas, mas trazemos a este plenário avanços importantes. No IRS com os rendimentos, no combate à fuga e evasão em diferentes instrumentos, falarei aqui em concreto do modo como complementamos estes avanços em sede de IMT e de IMI. Falo em concreto de duas propostas, dois avanços importantes na regulação do mercado imobiliário e do acesso à habitação. Desde logo, com um avanço importante no combate à fuga e evasão em sede de IMT, refiro-me à proposta do PS de acabar com a isenção IMT das chamadas permutas técnicas, que em muitos casos não são mais do que tirar partido ilegítimo das isenções existentes para permutas, configurando verdadeiras situações de simulação de permutas entre diferentes agentes. É tempo de acabar com esta prática. É tempo de tornar mais justa e mais transparente a fiscalidade no mercado imobiliário e nas transações imobiliárias em particular. E tempo de combater a fuga e evasão nesta matéria. Mas, no que diz respeito ao mercado imobiliário e à habitação, trazemos também uma proposta em sede de IMI, direcionada especificamente para os grandes centros urbanos e para os municípios que definem zonas de pressão urbana. Para que, em função da sua situação concreta, possam agravar o IMI alocado a alojamento local e para que possam também fazê-lo com os imóveis habitacionais não disponíveis para habitação própria permanente e não disponíveis também para arrendamento. É uma proposta para combater a pressão imobiliária nas zonas mais difíceis deste ponto de vista. É uma proposta para dar mais poder e mais instrumentos aos municípios. E uma proposta para estimular o arrendamento e para combater a informalidade neste setor. Muito obrigado.